Kleber dos Santos foi preso novamente em Brasília na semana passada e desembarcou em Teresina às 4h30 da tarde desta segunda-feira em um voo comercial, sendo conduzido pelos delegados Matheus Anatta e Menandro Pedro, da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Kleber era líder da quadrilha responsável por tentar resgatar 22 quilos de cocaína que eram transportados no avião que caiu em abril deste ano, próximo ao município de Assunção do Piauí, provocando a morte de duas pessoas e a prisão de mais cinco acusados. Para a gente não ter nenhuma dúvida, ele é um dos elementos dos seis que foram presos daquele avião que caiu aonde? Em Assunção, o avião caiu, o piloto morreu e foi dentro do avião, nós encontramos 22 quilos e eles foram presos. Nossa equipe de reportagem acompanhou a saída de Kleber dos Santos do aeroporto de Teresina até a sede da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Policiais da DEPRE não informaram o nome do presídio onde o traficante ficará preso, aguardando decisão da Justiça. Kleber dos Santos foi preso novamente porque sua liberdade, conseguida por meio de um habeas corpus, era considerada um grande equívoco para a polícia. Para o delegado Menandro Pedro, ele é um dos traficantes mais perigosos do país. E na próxima quinta-feira, a DEPRE organiza uma coletiva de imprensa, onde passará mais informações sobre esse caso.